No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse peixe mediterrâneo na minha versão que é muito simples e fácil Mas antes de conferir essa receita, verifique sua inscrição aqui no canal, deixe seu like no vídeo e vamos lá aprender Aqui eu tenho 4 filés de tilápia e você vai temperar a gente com um pouco de sal E é importante passar um pouquinho de sal dos dois lados, tá? Assim vai ficar bem temperadinho Vou colocar também um mix de temperos de limão e ervas, o suco de meio limão e eu estou usando o limão tai chi Assim que você temperar bem, é só colocar cada filézinho na farinha, assim gente, esse peixe vai ficar muito saboroso Agora com a panela bem quente, você vai vir colocando um pouco de azeite E logo em seguida já pode colocar os filézinhos de peixe e você vai deixar a gente até dourar, tá? Dos dois lados Assim que você fizer esse processo, vamos para a última etapa Que aqui na mesma panela eu vou acrescentar mais um pouco de azeite 150 gramas de tomate Vou colocar também dois dentes de alho laminados Duas colheres de sopa de alcaparras Sal a gosto Vou espremer meio limão e esse limão é o mesmo, tá? O tai chi Cebolinha a gosto Uma colher de chá de pimenta do reino em conserva Mas se você quiser, pode utilizar a pimenta do reino tradicional mesmo, tá? Assim que você dá uma leve misturada, já pode colocar mais um pouco de azeite Assim gente, você vai ter um molho muito saboroso para acompanhar com o seu peixe Prontinho, agora é só você montar o seu prato e aproveitar Agora eu vou te falar como fica o sabor desse prato Gente, o peixe fica super temperadinho, suculento e muito saboroso Eu tenho certeza que você vai adorar Se por acaso tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários Te encontro no próximo vídeo e tchau, tchau!